Bom dia, vou falar rapidamente de um evento que nós fiscalizamos aqui no Rio de Janeiro, que é um evento conhecido mundialmente, que é o Rock in Rio. Quatro meses antes, nós fomos convidados a efetuar uma palestra a todos os fornecedores que vão participar do evento, quando orientamos sobre o preenchimento correia da ART e as atribuições de cada profissional e cada modalidade. Dois meses antes do evento, nós vamos para o campo, onde apuramos todos os responsáveis técnicos envolvidos nas diversas atividades e modalidades da engenharia, exigimos ARTs e corrigimos algumas irregularidades que aparecem. A cada ano, o número de irregularidades vem caindo mais, por conta desse trabalho antecipado de orientação. Nós conseguimos aqui uma parceria com o Prometor, onde são disponibilidades todas as informações solicitadas.